E hoje chegou no servidor chinês o Haddad de Toro, uma promessa aí para dezembro para evitar aquelas builds que a gente enfrenta, que a gente perece aí na roda da 1. Ele vai ser uma proposta aí para cauterar essas builds que tá ganhando cada vez mais reforço, né? Veio aí o reforço do nosso Aloni, recentemente também vários atacantes em área que reforçam aí também essa estratégia do Aloni e ele vai vir com essa proposta para tentar parar um pouquinho dessas builds muito chatas que finalizam aí rapidamente. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksanxia Wake, porque hoje o nosso protagonista vai ser o Haddad de Toro, uma promessa aí de um personagem que tá muito tanque, tá? Ele realmente tá bem legal e vai reforçar essa estratégia defensiva para a sua formação. Mas antes que a gente continue aqui, só dando um pause rapidinho aqui, que hoje no vídeo da atualização eu esqueci que se tá porque veio muita coisa não informada, né? lá na atualização da nossa atualização para variar, mas depois a galera comentou, eu deixei no comentário fixado, mas para quem não leu, as estrelas platinadas, né? Para a gente aumentar aí para mais 6 estrelas aí os personagens. Se você não sabe como que funciona, eu vou deixar nos cards o vídeo indicado também. E a expedição do santuário também chegou no servidor global, então não esqueça de você farmar a sua expedição do santuário diariamente, né? Até que acabem as recompensas, beleza? Voltando agora então no Haddad de Toro, ele é um personagem que tá bem legal, tá? Eu gostei dele. O dano dele não está a grandes coisas, tá? Então não adianta você contar que ele vai ser tipo um Shiryu divino, mas ele vai causar mais dano que uma Saori, vai causar mais dano que o Shion Sapuri, né? Até mesmo do que uma Persephone que às vezes ela acaba saindo da luta sem ativar alguma semente. Então nesse aspecto ele vai ter aquele reforço de dano que vai aumentando no decorrer da luta, tá? Então, antes que eu apresente aqui uma replay, eu vou fazer uma gameplay comentada com vocês e o meu veredito, só dando aquela explicação resumida aqui do personagem pra quem ainda não se lembra do que ele faz. Mas o ataque básico dele, ele vai causar dano no inimigo e ainda o adicional de dano conforme o PV máximo dele. Quanto mais PV, mais dano ele causa. E também vai gerar um Shield de até 12%, né? Dependendo aí do seu level, no aliado com a menor PV. É uma skill que eu não gostei tanto, às vezes eu uso ela, mas pra não ficar enchendo barrinha do Tarnato Serafino, porque realmente ele enche muita barrinha do Tarnato Serafino, já que ele dá um ataque em área e todas as rodadas pares ele também dá ataque em área. Então você finaliza a rodada 1 dando ataque em área e já inicia a rodada 2 dando outro ataque em área, que também você pode dar outro ataque em área, então é um caos, né? Então às vezes você vai usar estrategicamente pra isso ou até mesmo porque não tem energia, tá? Mas não é aquela skill que eu paria, por exemplo. A skill 2 dele também tem que ver nos duelos galácticos, não dá pra saber o potencial de dano dela, porque aqui é triste nos duelos sagrados, porque ele causa dano conforme o PV máximo. E pra cada aliado com escudo, ele aumenta esse dano em até 4% no level 5. Então se não tiver, tem 2 aliados com shield, então ele vai dar mais 8%. Se tem 6 aliados com shield, ele vai dar mais 24% e é qualquer escudo, não somente o dele. Então uma Pandora Curandeira vai dar aí shield para todo mundo. Shield Divino pode socar shield em várias unidades, né? O Shun, depois que o inimigo ataca o aliado que passou da cura e converte aquilo, a proteção em shield. Então dá pra fazer uns combinhos aí bem da hora, mas nos duelos sagrados não está causando dano interessante. Então vamos ver se o dano vai ficar mais ou menos, né, lá nos duelos galácticos, tá? O foco dessa habilidade aqui mesmo é pra causar um dano em área. Eu até mudei pra Elf de Sangue aqui no meu teste pra ele virar um debuff, mas rola de você colocar também aquelas habilidades, aqueles de resistência a dano. Ou escaravelho, escaravelho parece que vai ser interessante aí pra ele também, já que ele tem muito PV e ele é muito tanque, então pode rolar aí o escaravelho, a mandala, alguma coisa assim. Ou até mesmo a fúxia, a tão desejada fúxia, que aí ele vai ficar imortal mesmo, tá? Mas eu fiz uns testes com Elf de Sangue e Céu e Terra e ele não estava causando dano com Céu e Terra, tá certo? Aqui ele também, ele aplica um debuff nos inimigos, tá certo? De diminuir o efeito crítico e o dano cósmico dos inimigos. Quanto mais aliados com o Shield também, ele vai aumentar mais ainda esse debuff nos inimigos, tá certo? Só que aí você tem que contar manual porque não mostra o tanto de stack que, ah, aplicou três vezes o debuff. Só fala que o inimigo teve redução, né? Então você tem que olhar os status e calcular manualmente, isso é chato. Ok? Então seria mais ou menos isso daqui, ele vai causar dano conforme o PV e conforme a quantidade de aliados. Ele causa dano em um único alvo, 200%, e depois ele vai ter um dano em todo mundo, baseado na quantidade de aliados que tem um Shield. Em resumo, seria isso daqui, tá? Essa redução de dano cósmico e de crítico tem que ser estratégica. Então é uma habilidade aí bastante estratégica também. Essa skill aqui é a mais roubada. Essa é aquela que fala assim, nó, tem que estar no nível 5, porque é muita coisa que ele faz. Primeiro, ele começa com uma penalidade, ele fica com a velocidade mínima, ou seja, ele vai jogar por último. Porém, ele vai ter a rodada 1 com um bônus de 50% de Shield aplicado. E a partir da rodada 2, ele vai ter aplicação no início da rodada, 30% de Shield. Isso mesmo, ele ganha um Shield toda vez que inicia uma rodada, deixando ele ainda mais tanque. Além disso, toda vez que um aliado jogar, ele ganha até 10% de PV por ação do aliado, inclusive controlados, inclusive quem joga mais de uma vez. Então, para o build de sangramento, build de tapinha, ele vai se curar muito. E aqueles que gostam de jogar com duplas ações, que palone, XMM passando a sombração para alguém, ele vai se curar ainda mais. Então, é bem da hora, tem um Shield e ainda tem o PV que vai recuperando, deixando ele bastante tanque, e por isso que o escaravelho é uma opção. Obviamente, o escaravelho não vai refletir dano com o escudo que ele vai ter, mas ele compartilha dano para ele mesmo. Então, o escudo dele vai assim, rapidinho, na rodada 1, ele compartilha 30% do dano para ele, igual é o Debarão Divino. A partir da rodada 2, ele compartilha 15% e dura o restante da luta, não cessando na rodada 3, igual é o Debarão Divino. Então, fazendo com que você possa montar builds que ficam ainda tanque a partir da rodada 3, tá certo? Isso aqui é um dos grandes diferenciais para ele. E, obviamente, pegando a mecânica do Debarão Divino, ele também sofre daquele mal de tomar muito dano para ataques em área. Então, o Thanatos rebenta ele, porque é muito dano que o Thanatos está causando. O Money Gold também arranca bastante do PV dele, mas lembrando que a partir da rodada 2, ele compartilha menos dano. Então, acaba que ele ainda tem essa vantagem de ter uma sobrevivência um pouquinho melhor do que o Debarão Divino, porque ele tira menos dano dos aliados na rodada 2, tá ok? Mas ele permanece com essa transferência de dano a partir de todas as rodadas, né? Ele só aumenta mais esse compartilhamento na rodada 1, que é onde ele tem mais escudo também, ok? Além disso, essa habilidade também, a partir do level 3, ele vai ter a redução do dote, né? Queimadura, sangramento, vai sofrer até 30% de redução de dano também. Isso é bem da hora para builds específicas. E é isso, é muita coisa para uma única skill. É uma skill aí que combina demais com outros personagens que vão dar sobrevivência, como Shun-NM, Shun-Sapuri, o próprio Debarão Divino, uma Persephone também, vai ajudar aí a tancar mais tanto a Persephone quanto ele mesmo, né? Então, é bem da hora essa skill aqui. Lembrando que ele compartilha o dano para ele e não reduz o dano, ok? Lembre-se disso também. E para fechar a skill 4 dele, é a principal skill para causar dano dele também. É uma skill que eu deixaria, talvez, em um level mais alto. Eu deixaria ele, talvez, um 4, 5, 5, aí eu fecharia já o treinamento dele, né? Que é o que eu estou pensando. Mas vamos lá, esse não é um vídeo de guia de upskill, mas na review dele, no global, posso dar mais sugestões. E tem que ver se essa skill aqui vai ser tão interessante ou não. Essa skill aqui, nas rodadas pares e quando ele falecer, ele vai dar um ataque em área. Então, e é sempre o início da rodada. Então, já terminou a rodada 1, ele usa essa skill em área, né? Causando dano passivamente, que enche bastante a barra do Tanato e da Seraphina. Então, às vezes, né? Por isso que eu falo que é, às vezes, rodada de dar um ataque básico. Porque você vai começar, se é o último a jogar, você usa aqui a skill 2 dele. Pronto, encheu lá, 30 pontos de barra, né? Porque é um hit aqui, num alvo único. E depois, seis alvos. Então, está causando sete hits, na verdade, né? Enche bastante, então vai dar 35 pontos de barra. Aí, depois, ele inicia mais 30 pontos de barra, porque ele vai dar um ataque em área. E o Aldebaran, aqui, Aldebaran no Hasgrid, tem uma velocidade de A. Ele já vai jogar lá no meio da fila e vai dar um outro ataque em área. Então, mais 35 pontos, né? Que é um alvo, mais seis, né? Então, ele causa, ele enche bastante barra. Então, se você não tiver com a Lone, tem que tomar cuidado com isso aqui também. Beleza? Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai dar um ataque em área. E como que é calculado esse dano, né? É o dano que você tiver sofrido nos seus escudos. Ô, Nen, e como é calculado esse dano? É o dano que foi absorvido pelos escudos do Hasgrid. É literalmente isso. Lembra que ele vai gerando escudo todo início de rodada e também com ataque básico. Então, 40% do dano que ele tiver sofrido, ele vai devolver para o inimigo. Tem um teto de, no máximo, até 40% do OPV máximo do Hasgrid. Então, ele chegou no teto. Lembrando que ele ainda pode critar. Então, é 40% mais o multiplicador do bônus de crítico que você vai ter também. E isso aí, a gente tem que ver se vai ter potencial nos duelos galácticos. Nos duelos sagrados não está grandes coisas assim. E, de acordo com o texto, é somente o escudo dele. Não contempla escudo de outros aliados. Dos outros aliados é somente para aumentar o dano da skill 2. Ele gera escudo no ataque básico, na sua skill 3, passivamente nele mesmo. E aqui, quando ele dá um ataque em área também no inimigo, ele aplica um debuff novo no inimigo. Que é a obstrução. O que que faz? 30% do dano causado pelos inimigos é convertido para o aliado que sofreu este dano. Teto de 90% do PV máximo do Hasgrid poderá ser convertido em shield. Não consegui reparar isso aqui visualmente. É bem complicado reparar isso. Na provação, meio que não dá para ver também esse shield sendo aplicado, porque os inimigos não causam tanto dano assim. Mas, no texto, está sim. Eu vou mostrar aqui as gameplays para vocês, se vocês conseguirem reparar. Vocês comentam aí. Mas, eu vou mostrar uma outra play aqui para vocês também. Está certo? Esse aí, então, é o nosso Hasgras de Touro. Um personagem que está legal. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da sua mecânica. Então, estamos na roda da 1 e ele joga por último, como vocês podem ver. E, quando ele está no PV máximo, já mostra aqui que ele está recuperando 0. Isso aqui é bem legal para a gente saber aí, visualmente, o tanto que ele está recuperando, né? De quando ele tem PV para recuperar, ó. Era para ele aplicar o shield no Kiki, mas não está dando para ver. Esse aqui, reparem que ele vai dar o seu ataque. Vai aplicar um debuff nesse inimigo aqui, ó. Vou aplicar nesse da ponta. Depois que ele aplicar, vai iniciar a roda da 2. Aí, ele já vai dar um ataque em área. Que é aí que enche muita barra do Tanata e do Seraphim. Se estiver com metade da barra, você já vai tomar um ataque. E esse aqui vai ser debuffado também. E, reparem no dano que só temos o Hasgard com o shield aqui. Então, 35.000. E 5.000 de dano. E ele bateu 20k ali, conforme a quantidade de... De como é que fala? De... De shield que ele absorveu, né? Que causou dano no shield dele. Agora, nós vamos aqui, ó. De novo, ó. Vou usar o mesmo ataque. 5.000 de dano. Agora, eu vou aplicar o escudo da Pandora. E vamos para a rodada 3. Então, ele está tomando dano aqui, como vocês podem ver. Então, ele vai aumentar o dano dele no seu próximo ataque na rodada 4. Então, aqui todo mundo está com o escudo. Ele estava batendo 5.000. Então, agora, como eu estou com o escudo com todo mundo. 36.000. 35.000, sei lá. Alguma coisa assim. Está vendo? Como ele vai aumentando o dano conforme a quantidade de shield. Seria isso. Aí, os inimigos aqui vão atacar. Ele vai iniciar a rodada 4. Eu vou ter tomado mais dano aqui, né? Dos inimigos. Ele compartilhando o dano na rodada 3. Coisa que o Aldebarão Divino não faz mais, né? E aí, aumentou o dano dele. Eu acho que, se eu não me engano, deu 13 na primeira e 20.000 agora. Nem me recordo o quanto que ele deu na primeira. Mas, é isso. O Harveld, as suas mecânicas. Está certo? Para você ver ele ficar com um aumento de dano e tal. Agora, eu vou mostrar uma replay aqui para vocês. Essa é uma replay bem longa, tá? E dá para vocês verem o tanto que o Harveld consegue ser bem tanker. Nessa luta que eu vou mostrar para vocês. Aproveita esse momento também que a galera vai entrar na luta. Para deixar que ela mora, galera. Com seu like, a sua inscrição. Se possível compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda e muito também. E tem a live lá do Harveld. Joguei com ele uma hora. Para caso vocês queiram conferir ao vivo. Que, inclusive, essa foi a primeira luta de estreia dele. Vou deixar no comentário fixado, tá? Então, ele aplicou o shieldzinho dele aqui, ó. Quer dizer, vai aplicar, ó. E aplicou. Aqui eu estou usando um time bem tanker. Então, é Sasha para reduzir dano. É o Xeuz para reduzir dano. É o Aldebaran para reduzir dano. Então, estou com muitos redutores de dano aqui. Então, estou enfrentando um Money Gold e um Tainate. Que são personagens muito fortes para quem compartilha o dano. Então, só que aqui eu tenho dois compartilhamentos de dano, né? E um Redutor de dano. Que é a Sasha, né? O Odisseus também, mas reduz bem pouco. Aí, já quebrou o escudo dele todinho. Como vocês podem ver. Isso aí, só o Tainate do Ataque em Área, né? Já quebrou o escudo todo. Já arranquei a alma ali do Camus. Para talvez ele não der Ataque em Área, né? Devolução na rodada 2. Ele não compartilha mais o dano, tá? Aqui, depois que ele perde o escudo na rodada 1. Ele só bota a compartilhar na rodada 2. Como vocês puderam ver. Aí, deu ataque na sua rodada 2. Deu um ataque em Área, né? Ele foi congelado ali no final da rodada 1. Então, ele não deu ataque. Olha só para você ver o tanto já dano que eu estou tomando aqui. Do Money Gold, do Thanatos. E a galera está sobrevivendo para caramba, né? Até agora, eu nem curei os meus aliados, né? Olha lá, ele curando 13 mil por rodada, né? Toda vez que agora que ele está com o PV baixo, vocês vão reparar lá. Toda vez que um alinhado jogar, ele está recuperando o PV. E eu não consegui visualizar quem que ele aplicou o Shield, né? Ele aplicou o debuff aqui nos inimigos, tá vendo? Esse da ponta. Que é o que vai virar escudo em algum momento. Então, o PV dele bastante reduzido aqui também. Olha lá, jogou. Nossogceu. Vai curar ele. Muitos ataques passivos, né? Chegou a vez dele. Deu um ataque básico para não encher. Ele encheu bastante ali do PV dele. Olha, o inimigo atacou ali. Deu quatro. Na próxima vez, ele vai reviver. Olha lá, chegou a próxima rodada. Ele vai criar um Shield de novo. Ali, ele reviveu, tá? Estranhamente, parece que ele deu um ataque em área dele. De quando ele falece. E reviveu. Gerou o Shield dele de novo, né? Os 30%. E tá tancando. E ele tá ajudando. Aqui o Odebaran já parou de ajudar, né? Os aliados aqui. Tanquei. Ficou um pouquinho de vida aqui. Ele aplicou um Shield, parece que nele mesmo, né? Então, parece que o dano que o Money Gold causou foi pra ele. Dá Skill 4. Eu falei que é difícil de visualizar. Porque ninguém aplica Shield aqui, né? É só ele. Tá lá, ele recuperando vida. O que você jogou duas vezes. Então, ele curou duas vezes de novo. Cara, isso aqui é muito legal. Isso é muito legal. E ele só vai recuperando. Aí, causou dano de novo. Tirou lá bastante do Shield dele. Tanatos foi combate demais, né? Que Tanatos adora a luta longa. Iniciou a rodada quatro. Ele deu um ataque em área. Tá lá. Aplicou o debuff no inimigo de gerar escudo na gente mesmo. Quando eles baterem na gente. Agora, eu não sei se a Atena trava a geração de escudo, né? Aqui. Que tem esse lance também. Sugado ali, ó. O Debaran. E a luta vai se prolongar assim. Então, ele tá aqui na rodada cinco. Ainda ajudando o Aldebaran a curar a sua equipe tomar menos dano. Lembrando que ele tem um PV de quase 20k. Vai ser equipado com relíquias de PV. Então, ele vai ficar com um PV muito alto. Muito alto mesmo. Então, tá bem da hora aí o Aldebaran. Mas vocês viram que o dano dele não é uau. Mas também não é aquela coisa que se joga fora, né? Ele conseguiu causar mais dano do que o Aldebaran Divino. O Aldebaran Divino que deu vários contra-ataques. Depois deu as pisoteadas aí. Então, só pra vocês terem uma comparação. Comparada aqui no Duelos Sagrados, né? Ele conseguiu causar nessa luta mais dano do que o Aldebaran Divino. Sendo que eu ainda usei... Ele foi controlado na rodada 1 e eu usei o ataque básico na rodada 2. Eu nem usei os ataques em área. Mas o dano dele é muito mais assim que é... Se for pra aquelas curas, tipo o Yp, no Saori, por exemplo. Vai curar com uma certa facilidade. Mas se o inimigo perder os curandeiros. Ou não tiver curandeiro. Isso aí vai ajudar demais. Não ajudar demais. Mas vai ajudar o seu dano causado nos inimigos também. Querendo ou não, é um reforço de dano. Não sei se essa próxima luta vai ser carinho no automático. Se vai ser algum meme. Mas só pra vocês verem um pouquinho mais da play do Haslet. Eu gostei demais dele. Principalmente em build Stunker. Então Manigold, Antanatos, uma Persephone. Vai combater demais com ele. Mas obviamente dá pra você usar com unidades de papéis também, né? Ah, é um Afrodite Divino. É um cano de gêmeos. Dá pra usar com certeza, né? Principalmente quando você tá querendo colocar mais personagens em Stunker. Já que esses personagens também são bem ofensivos. Eu mostrei uma luta que ele venceu. Mas não quer dizer que só porque eu coloquei o Haslet de Touro. Que eu vou ter 100% de winrate também, né? Mas eu tava mais ou menos metade e metade, assim. Aqui nos testes. Um pouquinho mais porque apareciam alguns memes. Alguns funendas também. Mas vocês podem conferir lá na uma hora de live. Que eu joguei aqui com o Haslet de Touro. E depois eu fiquei só bolando aqui o roteirinho. Pra comentar com vocês. Então aqui eu estou... Não estou com muita defesa. Eu tô com o Shun MM, né? Que vai combar aí também. Vamos dar aqui a ressurreição. Ele tá aqui, ó. Aplicou o shield agora. E ele foi pra jogar por último. Então... Vamos ver se o inimigo tá no automático ou não. Ataquei aqui com o Manigold. Que é um personagem que cura muito. Beleza. Ele tá jogando, acho que... Sem ser no automático. É, ele não tá jogando no automático. Isso aí é muito bom. Então foi ali no Manigold. Já dei aqui a minha refletição de dano. Ah, deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui no Oneiros dele. Então aqui, ó. Tem uns escudinhos do Shun, né? Deu ataque em área ali da Atene. Então já gerou escudinho aqui no meu Thanatos e tal. Deixa eu esconder aqui... Ele. Vamos colocar aqui no Oneiros pra... Sei lá, né? Aqui. Eu não vou colocar aí ninguém que eu vou dar o ataque em área dele. Foi no Manigold, que já era previsível. Então a gente vai ficar contando... Aí agora vai vir o Aphrodite. Vamos ver o tanto que ele vai tancar. E como ele tem um PV muito alto. E ainda tem um shieldzinho ali. Acaba que as rovinhas vai ser mais fácil de tancar. Meu Ogseus virou pó. Virou pó. Mas o restante da minha formação ficou bem legal aqui. Então vou causar mais um dano aqui no Ogseus dele. Eu já dei um ataque em área e já apliquei esse último debuff aqui em cima da Atene. Tá vendo? Esse último debuff nos inimigos. É o debuff que caso o inimigo cause dano na gente, a gente ganha um escudinho aí. Ah, então vamos ver aqui o que eu vou fazer com esse moço. Eu vou dar um outro ricochete pra ver se a gente elimina aqui o Aphrodite, né? Não sei se vai dar, mas enfim. O Manigold vai dar um ataque básico? Não, o Manigold vai usar o ataque dele aqui, ó. Vamos eliminar o inimigo. É, eu esqueci que ele tá com essa paradinha aqui, mas temos o Kano ali que vai jogar. Então vamos ver, ele deve dar um ataque básico? Não, então... Ele tá com revive? Ele deve tá com revive ainda. É, reviveu ali. O Oneiros faleceu. Ótimo pro Manigold. Então vamos aqui no... No Alone. Ah, como vocês podem ver, ele não causa tanto dano. Mas aí vocês podem falar assim, nossa, mas... É isso que ele faz? Ele tá aqui compartilhando dano, né? Da formação e tal. Vou dar um ataque básico aqui pra gerar um shield em alguém também. Gerou aqui no Shun. Deixa eu ver aqui, o que que eu posso colocar aqui? Um dupla ação? Vamos na Persephone. Ele tá deixando a galera ainda mais tanque. Não sei se quem colocou aqui no Ogseus, se colocou... Alguma coisa no Ogseus aqui, o shieldzinho. Que ele tá com debuff nos inimigos. Aí, ó. 15% do dano foi pra ele, né? Então, talvez seria o suficiente aí pra eliminá-lo. Olha o que que o Aphrodite... Olha só. Olha o escudo dele. Ele tá meio que mortal, galera. Ele não falece. É muito foda. Ele é muito tanque. Então foi embora ali. Eu curti demais o personagem, né? Obviamente, se ele tivesse muito dano e sendo tanque e protegendo a sua formação desse jeito, seria muito desbalanceado. Eu acho que ele tá bem balanceado e acredito que ele tem grande potencial de voltar pro meta. Olha lá, ó. Tá tomando dano aqui, mas o PB dele nem desce porque ele tem que estar cheio de escudo. Aí, se rendeu. Então, é isso, ó. Vamos ver aqui o dano dele. Ele causou esse daninho bem lero-lero aqui, né? De 9%. Como eu disse pra vocês, o forte dele não é o dano, mas é a sobrevivência da sua formação. Aí, pra vocês saberem o tanto que ele... O Odisseus curou mais ou foi o Hasgut que, como é que se diz assim, compartilhou mais dano? É bem difícil. Você teria que calcular todo o dano sofrido e passar pro Hasgut, sendo que nem contabiliza aqui, se eu não me engano, o Shield. Que muito dano foi transferido aqui para o Shield. No geral, eu vou agora passar o meu veredito sobre o Hasgut. Então, vamos lá. Separei aqui algumas informações que eu gostaria de destacar pra vocês. É muito dano, tipo Thanatos, Money Gold, pode causar, facilitar com que ele seja eliminado mais fácil. Mas, mesmo assim, vocês viram aí algumas lutas, pelo menos aqui nos Duelos Sagrados, não foi fácil eliminar ele. O Aldebaran Divino foi mais fácil eliminar, arrancar a alma lá do Aldebaran Divino do que do próprio Hasgut. Porque, como ele tem essa mecânica de ficar se curando sozinho, além da aplicação do Shield, ele se torna muito, muito tanque mesmo. Além de você ainda poder reforçar ele com alguma cura da sua formação. É realmente muito tanque. Ele vai ser aquele personagem que vai incomodar bastante. É tipo a Persephone. Às vezes, você não queria dar um ataque na Persephone, mas foi uma rosa lá, aleatória nela. Foi o Kano, eliminou alguém e voou lá os explosões galácticas na Persephone. E aí, você fala, nossa, não tinha opção melhor. Você vai ter esse mesmo sentimento com o Hasgut. Aquele personagem que você não vai querer ficar causando dano nele, porque ele não falece. Fazendo com que ele seja muito mais interessante em enfrentar aqueles que ficam causando pouco dano. Tipo o Chiro Divino dando a Excalibur em alvo único. Ou até mesmo um próprio aluno que não consegue, às vezes, dar um hit kill nos aliados. Quer dizer, na sua formação. Então, esse personagem de mais alvo único, ele poderá fazer mais diferença, porque ele vai tancar muito mais. Mesmo que alvos únicos tenham o potencial de dar um hit kill na sua formação mais rápida. Mas se o inimigo não for capaz de dar um hit kill na sua formação. Ou tem algum dano bem mais ou menos, ou algum sub DPS. Ele vai ficar tancando bastante dano lá para a sua formação. O legal dele é que ele ainda continua tancando, ao contrário do Barão Divino, a partir da rodada 3. Isso aí é bem legal. O Shu M.M.M. perde bastante da efetividade dele na cura, a partir da rodada 3. O Rasgad já na rodada 2, ele fica com aqueles 15% fixo. E ainda continua curando quase sempre. O dano dele, não gostei. Realmente, o dano dele está bem, né? Inclusive, o debuff dele. Não sei se nos duelos galácticos poderá ser utilizado mais estrategicamente. Tirando aí, por exemplo, o crítico de um Shuro Divino, de um Afrodite. Que é complicado bater no Afrodite, né? Que isso aí é mais chato também. Ou tirando o dano cósmico de alguma outra unidade inimiga. Por exemplo, um Money Gold, um Artemis, né? Que atacam aí com dano cósmico. Lembrando que é dano cósmico e não ataque cósmico, né? Então, por exemplo, não adianta usar no Ogseus. Que vai usar a cura dele é baseado no ataque cósmico. É dano cósmico. Então, o debuff bem pontual, tá certo? Não me chamou muita atenção. E eu achei ele bem da hora numa build para estratégia defensiva também. Tem muito tempo que a gente não recebe aí alguma unidade para estratégia defensiva. Recebemos aí o Acheronte, meme total. O Alonio e Lost Canvas, mais para formação ofensiva. Vamos receber o Kamsapuri para formação de controle. Então, tem muito tempo que a gente não recebe. Teve o Kaiser todo aleatório. Tivemos aí o Hadassd voltado para um DPS que não vingou tanto assim no meta. Não que ele seja ruim, mas ele não vingou tanto no meta depois de um Afrodite Divino. Então, tem muito tempo mesmo que a gente não recebe aí alguém para ser uma defesa. O último que eu lembro assim de cabeça é o Asmita lá no início do ano. O Asmita gerando aquele xíliozinho morto dele. E agora, no final do ano, que a gente está recebendo aí uma excelente unidade defensiva, porém com potencial para se tornar meta. Então, essas são minhas primeiras impressões que eu compartilho aqui com vocês sobre o Rasen de Touro. Ele está com uma avaliação bem positiva mesmo. Está bem acima da média. Como eu disse para vocês, era meio previsível de não esperar tanto dano dele assim. Mas lembrando que o dano dele é crescente. Conforme a luta vai prolongando, o dano dele vai crescendo também. Só que isso a gente vai ter que ver nos Duelos Galácticos, porque o escudo dele é baseado no PV máximo. Então, aqui não dá para a gente colocar Cosmos para aumentar mais ainda o PV dele. Então, quanto mais PV ele tem, mais Shield ele gera por rodada. 50% na rodada 1, 30% a partir da rodada 2. E ele vai ficar devolvendo parte desse Shield que ele gerou no inimigo. Então, isso aí vai dar para... teremos que esperar nos Duelos Galácticos. Mas eu ainda não estou com a expectativa que seja um dano mais ou menos. Um dano aí mais ou menos menos. Eu acho que não deve ser um dano tão horrível assim. Mas poderá nos surpreender igual é a pisoteada aí do nosso Aldebarão Divino. Beleza? Mas agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do Rasen de Touro. Curtiram? Não curtiram? Quantas estrelas você dá aí para o Rasen de Touro? Eu diria de 1 a 5. 4,5 para o Rasen de Touro. Ficou bem positivo mesmo. O problema dele é o dano. Isso aí não tem muito o que fazer. O dano dele está bem baixo. Mas na proposta dele de ser um personagem tanque e defensivo. E de acordo com o meta. Eu acho que ele está muito favorável para essas builds tanque. Então, eu vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.